Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Utopia das Palavras, se sentem bem-vindos, se sentem confortáveis aí na sua casa, pega uma xícara, pega um café e aproveita os vídeos desse canal, que vão ter, são vídeos maravilhosos, se inscreva nesse canal, eu acho que vocês já sabem disso, deixa aquele joinha nos vídeos, por favor, e é isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu falo pra vocês de um livro, como vocês podem estar percebendo, eu fiz Jacarandé, e eu fiz um sorteio no Instagram, eu tirei dois livros, né, um livro de e-book e um livro físico pra ler, esse eu demorei um pouquinho mais pra ler, porque ele é meio complicado, né, mas se você não me acompanha, eu fiz esse sorteio lá no Instagram, no IGTV, eu vou deixar aqui embaixo, contar pra assistir, e depois desse vídeo sair, ser publicado no YouTube, eu vou fazer outro sorteio, talvez por, por, ao vivo, né, fazer uma chamada ao vivo lá no Instagram, não sei, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui embaixo, por favor, tá bom? Então, eu vou falar sobre esse livro, que ele é super profundo, super delicado, super, é, foi uma leitura um pouco tensa, sabe, não que ela é difícil, mas ela aborda assuntos difíceis, sabe, que é esse livro, Fih, Jacarandé. Jacarandé é uma árvore linda, vou tentar colocar alguma foto aqui no vídeo. É, ela é ornamental da família Bogonância, e ela tem raízes na Argentina, Bolívia e sul do Brasil. Ela é uma das únicas árvores onde o nome dela é se falado em quase todas as línguas, e eu vejo essa história mais ou menos como essa árvore aqui, sabe, dessa capa, tipo, são ramificações, são galhos, porque essa história, ela passa, ela vai de presente, passado e futuro, sabe, não, não chega no futuro, mas ela, ela passa gerações, sabe, ela vai desde o passado até o presente, sabe, na história dessas pessoas. São três histórias, né, a primeira história conta sobre Meda, né, ela nasceu numa pertenciária de Evan, e ela, ela foi, ela ter, a Zari era sua mãe, né, e tipo, a gente, já no início, a gente lê o livro com ela indo encontrar um hospital pra ter aquele filho, né, aquela menina, e depois que ela tem, ela queria muito, ela tava torcendo demais pra ter, pra continuar, né, com a filha dela dentro da prisão, e isso não foi concedido. É, a filha dela foi levada pelos avós, e a gente vê, tipo, no final, ali, da história, os seios dela jorrando leite, sabe, foi uma parte muito chocante pra mim ter lido isso, sabe, e quem escreveu essa história foi a Saia Delijani, é, Saia, eu acho que assim que se pronuncia, ela nasceu em Tehran, no Irã, mas cresceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela estudou na Universidade da Califórnia, e Filiz Jacarandé foi seu primeiro romano, e hoje, atualmente, ela mora na Itália, em Turim, com seu marido. Eu vou ler pra vocês, eu vou estar escrito aqui atrás, que eu achei muito bonito. Ambientado no Irã, pós-evolução. O emocionante romance de Sarah Delijani é uma poderosa denúncia da tirania, um tributo comovente àqueles que carregam as cicatrizes de tempo, sombrio, e uma celebração da eterna procura do homem pela liberdade. Filiz do Jacarandé é uma história sobre como inventar um futuro, quando é muito doloroso lembrar o passado. O livro conta a saga de três gerações, e tem uma motivação para superar a dor, a busca pela justiça e pela liberdade. Então, gente, aí depois a gente passa pra uma outra história, que é sobre a Leila. Ela vê seu sobrinho, o Mir, ele tava ali sentado, né, rezando, enquanto os pais ativistas, né, foram levados pelos guardas. É uma cena bem comovente também. Aí ela pega seus sobrinhos e vai levar pra tirar foto. A gente vê que ela passa por uns guardas e como a pessoa é intimidada, sabe? Uma mulher tá aí na rua com os filhos, com sobrinhas, sabe? E a terceira história é sobre a Mir. Era um moço que foi preso e toda vez que ele comia tâmara, ele guardava sementes e fazia uma pulseirinha pra filha dele, que era a Sheida, e é o legado que ele deixou pra filha, né? E numa noite que ele mesmo se esperava, ele foi levado e enforcado, sabe? Então, eu penso assim, são três gerações, são três histórias muito profundas, muito dignas, né? Onde a gente vê o sofrimento humano, sabe? Onde a gente vê esperança, onde a gente vê amor, onde a gente vê a mágoa, onde a gente vê luto, né? É uma história muito dura, sabe? O Irã é um país muito duro, né? Onde o governo, né? Onde os policiais estão lá totalmente presentes, né? Na vida das pessoas. Onde as mulheres vestem aquelas roupas, vou tentar colocar aí embaixo. Porque realmente não lembro o nome, acho que é turca, uma coisa assim. Onde elas não podem mostrar os corpos, né? Onde elas não podem mostrar quase nada delas. Então, o sistema é um país muito rígido, né? Muito complicado. Eu acho que é uma história que me impactou bastante. Foi bem difícil a leitura, sabe? Não é difícil, eu demorei bastante pra terminar. Eu levei muito tempo. Admito. Por mais, né, curto que ele seja, mais pequeno, ele não é um livro muito comprido, não. Mas é uma história que vale a pena ser lida, que vale a pena falar sobre ela, sabe? Porque a gente não tem muito conteúdo, muitos livros, né? Sobre outros países, assim, sobre outras culturas, né? Como as coisas funcionam. A gente vê a guerra constantemente, a prisão sempre nessa história. A gente vê um sistema bem cruel mesmo, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau!